Ela tem um gato especial Ninguém viu igual Eles nunca se dão mal Uma dupla radical Mas que menina Ela é super Tem meu pediço A Sabrina Não divertido Tem magia Um dia em campo Que alegria Mas que menina Ela é super Tem meu pediço A Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Ela é super Sabrina Zumbis e bruxas Ah, você não adora fazer compras no mundo inferior, Sabrina? Sabrina? Por favor, por favor, a gente pode ir pra casa Pra casa? É sério, Sabrina Ir ao shopping do mundo inferior é um rito de passagem importante para uma jovem bruxa Ah, mas eu tenho um compromisso com o Harvey E vocês não largam do meu pé E além disso, esse lugar me dá arrepios Mas o que isso tem de arrepiante? A exposição às formas de vida do mundo inferior é necessária para uma jovem bruxa Faz parte do treinamento E como suas guardiães Estamos aqui para garantir que vai aproveitar ao máximo Goste ou não Você vai ter que nos ouvir, Sabrina Ah, legal Tanto aprendizado pra eu cuidar da minha vida E eu sempre tenho que fazer o que todo mundo quer Grima! 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 Apresentando hoje Grima Dona Ai, meu Deus! Grima vai estar mesmo aqui Adoro Drude, a caçadora de mortais A série mais popular da TV do mundo inferior O último foi Mortais Assassinos Tem lógica Assombrações e muitos pesadelos Crianças, sim! É a primeira e única Grima! 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 Olha ela aí! Grima, dona! Grima quer dizer umas palavras aos seus fãs? É claro, ossos. Olá, gente. Obrigada por me adorarem. Por causa de vocês, eu tenho um programa de sucesso, três casas no Monte Assombrado e ninguém me dizendo o que fazer. Nem mesmo os meus pais, porque eu ganho mais dinheiro do que eles. Ah, eu sou uma estrela e amo vocês. Nossa, isso aqui é vida. Aposto que ninguém possa a Grima dona ir ao shopping do mundo interior. Talvez não, mas aposto que essa professora requer que ela faça muitas coisas que preferiria não fazer. Ah, o que é isso? Uma estrela igual a ela? Hilda, olha, aquela loja está fazendo uma liquidação relâmpago rápido antes que ela fique cheia desses gnomos chatos. Espera a gente aqui, Sabrina. Claro, o que não? Não tenho vida mesmo. Lodo no palito. Odeio lodo no palito. Como eu queria que minhas tias se apressassem para a gente ir embora? Eu tenho a sensação de que estão me observando. Isso foi muito, muito legal. Você fez um olhar tipo Dona Windigal no Meninas Ciclistas do Além Túmulo. Você gravou isso? É claro, Sr. Tarantulino. A sua reação foi tão... tão... tão reação... foi tão real. Foi mesmo. Você me assustou. É claro que sim. Às vezes eu assusto a mim mesmo. Eu sou assim. Fantástico. Eu sou, é claro, Clint Tarantulino. O diretor extraordinário. E o meu nome é Wannabe. Um câmera de TV extraordinário. Muito prazer. Ah, é, é. Ela atende a todos os requisitos da televisão. Eu? Jovem, jovem e jovem. Se importa de falar do que se trata? Claro que não. Olha, eu estou dirigindo um novo programa para a televisão do mundo inferior. Eu estava procurando a bruxa certa para estrelar a minha produção. E você é perfeita. Logo eu? Então, assim, aqui, aqui e aqui. E vai entrar nos negócios. Ah, Clint, nem precisamos do filtro. A câmera ama o rosto dela. Espera aí. Que tipo de programa é esse? Um documentário chamado A Bruxa. Seguindo o dia a dia de uma feiticeira de verdade. Você vai ser vista por milhões no mundo inferior. Eles adoram programas sobre sua própria raça. Você será uma estrela. Como a Grimadona? Grimadona? Querida, você vai ser grande. Vamos vender você na televisão, cinema, livros, música com 30% dos lucros vindos para mim. Mas, ei, você não vai nem sentir falta. Sabrina Spellman. É uma celebridade. Ah, é? Só precisa Spellman. Não aceito ordens de ninguém. Tomo decisões. E sou dona da própria vida. Então assine agora e eu volto com você ao Mundo Mortal para gravar todos os seus movimentos. Tenho que ter permissão primeiro. Volto já. Posso, posso. Vai ser tão legal. Eu acho que não é uma boa ideia, Sabrina. Eu disse que ele não ia deixar. Melhor sorte da próxima vez. Isso tudo é muito esquisito para mim. Além do mais, o que sabemos sobre esse cliente tarantulino, Sabrina? Ele é a última palavra em terror. Ele dirigiu o Golf Fiction e retomou a carreira daquele zumbi famoso da TV Joe Revolta. Aquele do filme Abalos de um Sábado à Noite. Nunca ouvi falar dele. Claro que não. Você é mortal. Mas todo mundo o conhece. Por favor, deixa. Conheça a Sabrina Spellman. Cheia de pose com um queixume natural. Você não faz ideia do que envolve tudo isso. Fama, dinheiro, alegria. Acho que eu sei muito bem. Esse é o lado bom, Sabrina. Está esquecendo do trabalho duro, das longas horas. Grimadona parece que convive muito bem com o estrelato. E exatamente quando você falou com a Grimadona? Bom, eu não falei na verdade. Mas ela com certeza parece feliz. O trabalho dela é parecer feliz. Acredite, Sabrina. Está se enganando se acha que ser uma estrela significa que não tem que escutar conselhos de ninguém. Podem acabar exigindo muito mais de você do que antes. E ela seria rica o suficiente para contratar alguém que faça uma comida decente? Por favor, tio Quigley. Eu quero fazer isso e sei que vai ser muito, muito bom. Prometo que nada vai mudar. Ah, eu sou um molenga mesmo. Obrigada, tio Quigley. Pronto. Era só o que eu estava esperando. Parabéns, Sabrina. Você está prestes a se tornar uma estrela. Eu estou prontinha para o meu close, Sr. Tarantulino. É isso, eu quero se você, Jo. Adorei, adorei. Não achei que a gente ia começar tão cedo. Acorde para brilhar. Está na hora, Estrela. Muito bem, agora vamos ver um pouco de feitiçaria. Enfeiti-se a sua cama. É, eu normalmente não uso feitiço para fazer minha cama. O programa se chama A Bruxa. Não uma menina mortal chata que faz tudo à mão e tem pouca audiência. Faça com feitiçaria, garota, ou falimos antes de irmos para o ar. Garota encantadora, isso foi lindo. Você gravou, Wannabe. Diz, Wannabe. Afirmativo, Sr. T. Gente de televisão é louca. Você acha que o público vai querer uma bruxa que anda? Voe, minha boneca, voe. Mas... Faça isso pelo seu público. Tá. Tá. Ah, sim, isso sim é maravilhoso. Vão! Oi, Sabrina. Topa jogar o meu novo videogame? O Destruidor Cerebral? Destruidor Cerebral? É o meu favorito, Harvey. Eu adoraria ir. Te vejo à noite. Tá, eu acho. Quem vacila dança, Spelman. Quer que o público ache que é uma bruxa boba? Transforme essa mortal num sapo. Você está esperando o quê? Normalmente eu resolvo meus problemas dessa maneira. Quer ser uma estrela ou não quer? Quem sabe um feitiçozinho? Só para ela aprender. Só por uma hora, o que você vai ser? Criatura repugnante para todo mundo ver. O que você está resmungando, Spelman? Espera só até o pessoal da TV dar uma olhada nisso. Sinto o cheiro de sucesso. Senhor, eu acho que é o cheiro do zumbi que está sentindo. Muito bem. Eu ainda achei o rato engraçado. Essa Bruxa Ela é jovem, especial Menina assim, não tem igual Uma bruxa na televisão Se tornou a sensação Sua magia é demais Essa Brina E ela veio pra viver com os mortais Então nem pense em mudar Pois agora ela vai te enfetizar É Sabrina Sabrina chegou É Sabrina Sabrina chegou Os telefones da emissora não param Pique de audiência Essa Bruxa é um sucesso Mas só passaram a música de abertura Em televisão isso é mais do que suficiente Vamos produzir a todo vapor agora Meus parabéns, Sabrina Você é a nova estrela da TV do mundo inferior Eu sou uma estrela Não recebo ordens dos outros Agora posso tomar minhas próprias decisões Quatro da manhã Hora de filmar Corta, corta O que foi? Esses seus dentes Que está tentando limpar Pelo amor de Merlin Vamos fazer isso Com um pouco mais de convicção Tudo bem? Vamos lá Take número 57 Mais baixo Mais baixo Cadê o som? Eu estou tentando estudar Ora, você pode estudar Outro assunto agora Nós já temos muito material seu E desse livro de história Querido diário Propriedade de essa Bruxa Mas será que eu não posso ter privacidade? Isso, isso Vai, vai na emoção Mas não dá pra jogar o diário de novo Um pouco mais para o lado esquerdo Olha, eu preciso de umas paradas nas filmagens Claro, querida Uma hora perfeita para uma aparição No Shopping Center Oh, não Zumbi e Bruxa A presença da estrela de essa Bruxa Sabrina Spelman Sabrina 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 Oi, Sabrina Ai, mas que bom ver você Não tenho visto você ultimamente Vamos ao cinema? Eu gostaria, Harvey Mas deixa eu ver se eu posso Se livre desse mortal Cinco minutos para a filmagem Ah, eu estou ocupada agora, Harvey Fica pra depois Ah, tá bom, Sabrina Eu quero que você conheça o seu novo tutor Tutor? Mas e a escola e meus amigos? Você é uma estrela agora Não há tempo para escola e amigos Deixa eu te apresentar, Freddy Muito prazer Ah! Sabrina Boneca O que foi? O que foi? O que foi? Eu queria mandar na minha vida Ao invés disso tem uma produção mandando em mim Agora já chega Eu desisto Eu sinto muito Mas você assinou um contrato E de acordo com ele E de acordo com ele são sete séculos de compromisso Deixa eu ver isso Eu fui enganada por um duende? Tá, se tenho que fazer o programa faço Mas me recuso a usar feitiço Não tem nada no contrato que fale sobre isso Mas como? Nós precisamos que você seja agressiva Que seja durona Ah, sem mágica não tem programa A audiência vai cair Os executivos vão ficar loucos E eu perco meu emprego Sinto muito Que pena Não, não tanto quanto vai lamentar mais tarde Senhorita Estrela de TV O que estamos fazendo aqui? Ela não quer usar mágica, não é? Então tive que achar um jeito de forçar a nossa bruxinha A usar seus poderes Como fará isso? Não posso ter uma grande heroína Sem ter um grande vilão E eu soube que ele estava preso Numa outra dimensão Tinha um caçador de bruxas Será que você ficou maluco? Esse cara é perigoso Ele pode destruir o mundo das bruxas É, e? Mas Clint O caçador de bruxas É uma ameaça imortal Que caça bruxas por esporte Se o conselho das bruxas Descobrir que você o libertou Você vai morrer O conselho das bruxas Nunca vai saber Com o caçador de bruxas No programa Caçando a nossa bruxinha Garantimos o nosso lucro Mas, mas e as consequências, Clint? Consequências e inconsequências Isso é arte É você a quem chamam de Tim, caçador de bruxas? Tenho duas palavras para você Sabrina Spellman A bruxinha que me prendeu nessa dimensão Me tire daqui Eu destruirei aquela pirralha De uma vez por todas Garoto, vou fazer de você um astro Isso é, Elton Estamos de volta Ótimo Você sobe as escadas E Sabrina surge com suas tias Se importa em se afastar só um pouquinho Puro mal Adorei Fico feliz porque tudo voltou ao normal por aqui Tim, caçador de bruxas? Nos encontramos de novo, senhoras Meu novo campo de força pega bruxas Nunca saio de casa sem brilho Ele nos prendeu dentro de casa Preparadas para serem aniquiladas Em frente às câmeras do mundo inferior? Acho que vai ter que usar a sua mágica, Sabrina Se quiser impedir o caçador de bruxas Clint, você fez isso Você nunca poderá provar Sentam o gosto de meu neutralizador de mágica, senhoras Uma rajada em seus poderes já eram para sempre Espere Corta, corta A fita acabou, trocaram o rolo Por favor, rápido Esse intervalo é muito inconveniente Vamos sair daqui, meninas O que foi, meninas? Finalmente se viram no espelho? Tudo bem, alguém tem alguma ideia? Desculpem, eu não entendo a língua do pânico Salém O que eu sempre tenho que salvar o dia? Salém, você é um gênio Encontre um lugar para você se esconder Não, pensa só O cobertor mágico de teletransporte da vovó Matilda Enrolamos ele em alguma coisa que vai se teletransportar para qualquer lugar Tipo, de volta à prisão dimensão? Você leu minha mente Mas é só a metade do plano Ah, eu adoro quando você faz essa carinha linda Me faz lembrar De mim, na verdade Tudo pronto, chefe Estamos prontos para gravar Hora da caçada, Elton Qual vai ser a bruxa? Começa com a bruxa atrás de você Tá pegando tudo, wannabe? Gravando, chefe Não sei que truque você está armando, minha pequena Mas seus dias de bruxa acabaram Legal, mas antes de eu ir Me responde uma pergunta Quem libertou você da prisão dimensional? Quem permitiu que se tornasse um tormento para as bruxas da galáxia? Corta! Gravou alguma coisa? Não, estamos com um delay de cinco segundos Usamos para gravar sereias Pragueja como marinheiros Achou que ia fazer ele me delatar em frente às câmeras E que o conselho das bruxas me prenderia Acho que foi muito esperto para mim Então, por que soltou o caçador de bruxas? Audiência, Sabrina Grande audiência É só isso que realmente importa na vida Porque é o que eles querem ver O público Os fãs sentados assistindo a TV do mundo inferior Famintos por uma coisa espetacular Uma coisa real Uma coisa viva E se eu tivesse que libertar uma ameaça perigosa E sacrificar algumas bruxas para fazê-lo Não valeria a pena Minha nossa E eu pensei que eu fosse mal Você pegou tudo, Selen Afirmativo Sorriam, idiotas Nós conectamos na sua transmissão A sua confissão passou ao vivo Inteira para o mundo inferior Ah, o quê? Ela virou um jogo Sabe, amigo? E nem usei feitiço para fazer isso Estou acapado Vão ser expulsos do mundo inferior? Fritos por milhares e milhares de bruxas? Vamos dar o fora daqui Antes que achem a gente Vocês podem ter enganado a eles Mas ainda tem a man para vencer, bruxas Gente Hora de fechar a cortina dessa produção Não! O caçador de bruxas está com o cobertor Volte para a prisão, por favor Eu pego você por isso, Sabrina Sabrina Está na hora de voltarmos para o museu do mundo inferior Estou pronta para ir Mal posso esperar para chegar Tem outro lugar que querem me levar? Sem briga Sem grito Sem não tenho vida Do que é que você está falando? Eu tenho a melhor vida Mesmo com todas as terríveis cobranças a você? É Eu acho que exagerei um pouco as coisas E olha Até as estrelas têm que saber ouvir E assumir responsabilidades como todo mundo Ora Parece que o seu breve encontro com o estrelato Fez você pensar É Que bom que as coisas voltaram ao normal E quem me diz o que fazer É quem me ama de verdade Desculpe, Murray Eu quero erva de gato no meu trailer Ou eu não faço o filme É, jogo duro Mas nos negócios o jogo é duro Não, não, não Eu ligo pra você Tem um pessoal do Scorsese esperando na outra linha Te amo Sério Que é? Tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau